Gnomo e Pablo Henrique seguem insanos, Marombada. Mostrou um pouco do seu treino de peitaria sacado e do seu shape. Mostrou um pouco do shape há dois dias para subir. Rapaziada do Rio, o vídeo tá chegando 23, eu chego depois, certo? Madrugão Suplementos. A maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. E aí, Marombada, suavidade? O vídeo de hoje tá pesado, Marombada. Então já senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, hein? Hoje se iniciou de fato os trabalhos no Romênia Pro. E Brandão, que sobe amanhã, ontem no canal da Integral, mostrou um pouco do shape há dois dias para subir. E Brandão, que sobe amanhã. E Brandão, que sobe amanhã. É, Marombada. E aí, Brandão tá voando ou não tá? Será que a fera enfim conquista o top 1 e traz para o Brasil a vaga para a Olímpia? Comenta aí. E agora, seguindo com o vídeo. Ontem, Gorila mandou um treinão no O2CT. E no Insta deles foi postado um vídeo de Gorila mostrando as pernas que já começaram a fibrar. E aparecer mais detalhes para o evento que acontece daqui 14 dias, o Muscle Contest Super Show, lá no Rio de Janeiro. Já Ramon é outro que se prepara para o mesmo evento. E ontem, mostrou um pouco do seu treino de peitaria sacado e do seu shape. E aí, comenta aí. E aí, comenta aí. E aí, comenta aí. É uma arombada. Ramon vem evoluindo constantemente. O cara é uma aberração da natureza. Mas e aí, o que você achou do shape atual de Ramon? Vai dar trabalho ou não vai? Comenta aí! E seguindo na linha da Max Titanium, os dois pupilos da empresa, Gnomo e Pablo Henrique, seguem insanos uma arombada. Primeiramente, Pablo, que sobe hoje, mostrou um pouco do shape ontem em seus stories e será apresentado no Amazonas Classic. Pablo, sempre com sua estética e estilo de poses incríveis. Já Gnomo, que vem na finaleira de sua próxima competição, também sacou da peita e mostrou o shape que está secando absurdamente. Cada nova atualização que o cara aparece está sempre mais seco. Vai dar trabalho, hein, rapaziada? Segura os guri, como diz Ianho. E lá na madrugão, tem tudo que o bom marombeiro precisa. Creata, tem whey, termogênico, pré-treino. E usando o meu cupom MN, o preço que está sempre bom, fica melhor ainda. O link está aí embaixo, na descrição. E para fechar o vídeo, ontem Vinícius Matheus apareceu na Explosion de Fefranco. Mandou um treinaço e impressionou o Fefranco com sua dorsal incrível. Mas em meio ao treino, Fefranco surpreendeu a todos com uma declaração. E é isso aí, uma hora da manhã, hoje. Vamos com a rapaziada aí. Gustavo, Fonsequinha. Vai tentar com a gente aí, representando. Olha o dorsal desse garoto aqui, rapaziada. Dá uma puxada aí, Pegui. Dá uma puxada aí. Eita. Vai daqui para o Rio ou vai voltar para a Curitiba? A gente vai para a Curitiba, vai finalizar lá. Finalizar em Curitiba e vai depois. Seguindo um pouquinho mais para frente, por causa da luz. A gente vai para a Curitiba e vai para o Rio dia 23. Rapaziada do Rio, o Rio está chegando 23. Eu chego depois, certo? Um abraço aí para geral. Seguindo. Cebola, tio. É, marombada. Felipe segue meio misterioso. Mas acho que para bom entendedor, meia palavra basta. O cara deve sim subir no Super Show. E você aí, bota fé? O cara sobe? Ou só vai lá marcar presença? Eu boto minha mão no fogo que se o cara vai até o Rio de Janeiro, ele vai subir. E você, comenta aí? Ai, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do mundo da maromba. Um grande abraço, marombada. 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 E aí